Fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e hoje a gente retorna com mais um vídeo de All The Mods 7. Aqui na nossa série Aprendendo a Mexer com os Mods, e não galera, a gente não vai voltar com o Vault Hunters ainda, porque eu tô preparando um episódio bem bacana, eu acho que vai ficar bem legal e espero que todo mundo goste aí, mas hoje ainda não, hoje é dia de All The Mods, beleza? E como vocês estão vendo aí no título galera, a gente vai trabalhar com o Mystical Agriculture, tá? Mas antes eu queria falar um negocinho com vocês. Como todo mundo sabe, nessa série eu pretendo trabalhar com todos os mods, pelo menos todos os mods mais conhecidos, né? Tem alguns mods que a galera não gosta, nunca jogou, não sabe nem pra que serve, talvez a gente não trabalhe com eles, mas a gente pelo menos vai dar uma pequena pincelada por cima, tá? Primeiramente, e obviamente, a gente vai trabalhar com todos os mods, pelo menos os mais conhecidos, tá? Que eu acho que é de grande vontade de todo mundo também de aprender um pouco sobre esses mods, certo? A gente vai sim galera, fazer mods de exploração, mas eu quero deixar pelo menos alguns mods aqui da nossa base preparados pra isso, tá? O pessoal comentou aí no último vídeo pra gente fazer uns mods de exploração, e a gente vai fazer sim, tá? Com certeza a gente vai passar aí por todos os mods, mas primeiramente eu quero deixar algumas coisinhas funcionando aqui na nossa base, beleza? E outra coisa também rapidinho, foi mal aí galera, esse vídeo era pra estar saindo sábado, eu tô gravando hoje na segunda-feira, e eu não sei se eu vou postar hoje porque quem trabalha, quem é da escola sabe, sabe aquele dia que você chega em casa podre, mano? Então, hoje eu tô cansado pra caramba, e eu sei que vocês também têm esses dias, né? Então, não prometo que esse vídeo vai sair na segunda, talvez na terça-feira, e esse vídeo era pra ter saído no sábado, mas sábado eu tinha um casamento pra ir, e eu acabei me esquecendo do casamento, então eu fui no casamento em cima da hora, mas eu cheguei lá, o tempo deu tudo certinho, tá? Então provavelmente esse vídeozinho aqui vai estar saindo na terça-feira, tá galera? Mas enfim, voltando ao assunto, antes da gente começar aqui no Místico Agriculture na verdade, galera, fiquei bem feliz que um de vocês comentou, se eu não me engano foi o Miguel que comentou, que as máquinas aqui do Applied, elas têm um output por cima. Lembra que a gente fez aqui o nosso import bus? Então, eu não ia fazer isso porque não é todas as máquinas que funcionam, tá? Mas já que um de vocês comentaram, e eu acho que também é bem relevante estar passando isso pra vocês, né? Lembrando que isso que eu vou falar agora não serve pra todas as máquinas, tá? Aqui no Mecanisme, inclusive no Industrial Forgão, eu sei que funciona, em bastante máquina funciona, mas algumas não funcionam, tá? O que que é isso, galera? Aqui no Mecanisme, galera, como vocês sabem, a gente consegue configurar os lados da máquina, né? Isso vocês já sabem, eu comentei isso em uns episódios atrás, né? A gente consegue fazer o input e o output aqui, selecionando esses quadradinhos. Só que a gente consegue fazer um input barra output, ou seja, ele vai entrar e vai sair itens por ali, tá? O que que isso ajuda a gente? Digamos que, por exemplo, a gente tem aqui os Iron Dust, né? A gente consegue colocar aqui o Iron Dust pra torrar e ele virar uma barrinha de ferro, e a gente tava puxando aqui pro nosso sistema com o Import Bus, lembra? Que a gente fez o output aqui por trás, né? Exato. A gente não precisa mais desse output aqui, galera. A gente só coloca aqui em cima um input, output, tá? Eu vou até tirar esse aqui de trás, ó, tá vendo? Só tem uma entrada aqui por cima e uma entrada pela esquerda por causa dessa máquina aqui, mas enfim, a gente consegue fazer tanto a entrada quanto a saída dos itens por um buraco só da máquina. Isso é bom porque fica até mais bonitinho, né? A gente não precisa dessa gambiarra aqui atrás e a gente economiza canais aqui no Applied, tá? Aquilo que eu disse, aqui no mecanismo isso funciona perfeitamente, tá? Porque, ó, eu tenho só o input e o output aqui por cima da máquina e eu vou colocar os ferros pra torrar, ó. Eles vão entrar normalmente e eles vão sair da máquina normalmente também por conta desse output aqui, beleza? O que seria o Mystical Agriculture pra quem não conhece, pra quem nunca viu, né? Pra quem não sabe do que se trata. O Mystical, galera, ele é basicamente um mod de plantas, digamos assim. Mas o que as plantas fazem? Elas têm que nascer, né? Ser semeadas aí por alguns pássaros, alguns humanos, crescerem e ficar fazendo fotossíntese a vida inteira. Fornecendo oxigênio pra várias pessoas que às vezes nem são tão legais assim. Tipo... Esse cara aí, ó, que não deixou o like ainda. Deixa o like aí, irmão. Valeu? Mas isso aí são plantas normais, né, galera? Aqui no Mystical Agriculture, na verdade, as plantas são um pouco diferentes. Elas também, né, têm que ser plantadas, elas crescem. E quando elas crescem, elas não produzem só oxigênio, digamos assim. Elas produzem, por exemplo, diamantes, tá ligado? A gente consegue fazer uma planta de diamond. E quando ela cresce, né, ela vai produzindo e vai produzindo as essências dessa planta pra gente. E com essas essências a gente consegue fazer alguns itens. Como, por exemplo, como eu falei, a plantinha de diamante, ela dá diamante aqui pra gente. E como eu falei, galera, isso é muito importante da gente deixar produzindo aqui na nossa base 100% do tempo antes da gente partir pra algum modo de exploração, por exemplo, tá? Porque eu quero deixar isso daqui produzindo porque, cara, é muito, muito importante. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que eu uso bastante no meu sistema. A gente precisa de lava ou de água, digamos assim, né? Você vai ter que fazer uma água infinita aqui e uma lava infinita em algum lugar, né? Por exemplo, utilizando o Create, que você consegue fazer lava infinita, enfim, não vem ao caso agora. Ao invés da gente ter que descer lá embaixo, pegar lava e trazer aqui pra cima, a gente tem aqui, por exemplo, a nossa Fire Seed, que é a nossa semente de fogo, digamos assim, né? A gente consegue pegar ela, produzir Fire Essence, que é a essência aí. E com essa essência a gente consegue fazer várias coisas, inclusive, por exemplo, um balde de lava, tá? Então, por isso que eu falei, galera, o Mystical Agriculture, ele é muito importante. Ele é um mod bem roubadinho, digamos assim, porque ele produz pra gente recursos infinitos a partir de água e energia, tá? Por que energia? Vocês já vão entender o porquê, tá? Mas bora lá, bora começar nesse mod aqui, que, cara, sinceramente, é o mod que eu gosto pra caramba, tá entre meus mods preferidos aí, tá? Eu não vou dizer que ele é roubado, cara, mas ele é bem forte, tá? Ele não chega a ser roubado como, por exemplo, um Project E da vida, tá? Ele produz recursos infinitos, sim, só que não é numa velocidade muito alta, não, tá? Vocês vão entender já o que eu tô falando. Então, aqui, ó, Mystical Agriculture, esse mod bacana aqui. Esse mod, galera, a gente começa por um ponto bem simples, um ponto bem específico, que eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês. Deixa eu só limpar aqui. E aqui eu tô fazendo algumas coisas aqui, e a minha câmera tá tapando. Deixa eu ver. Aí, agora ficou massa. Agora dá pra ver o itemzinho aqui, né? Dá, beleza. Então, galera, se a gente for ver, por exemplo, qualquer semente aqui do Mystical, ó, ele tem várias sementes, como vocês estão vendo, e umas sementes bem bacanas, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui uma semente de Blaze, um exemplo, tá? Vocês estão vendo que ele precisa de alguns itens em específico, e todos eles precisam desses carinhas aqui, ó, que são as Essências, beleza? A gente tem algumas Essências que, no caso, elas vão tendo um Upgrade, que a gente vai subindo aí nos níveis das Essências, tá? A gente começa aqui pela de Inferium, passa pela de Prudential, Tertium, Imperium, Supremium e, por último, a Insenium. Isso daqui, galera, funciona da seguinte maneira. A semente de Inferium, basicamente, é a primeira semente que a gente começa. A gente planta ela, tá? A gente vai começar pela semente de Inferium, beleza? Pra você produzir, por exemplo, um Prudential, né, que é o segundo nível da semente, digamos assim, o segundo nível da Essência, você precisa de quatro Inferium. E assim por diante, tá? Pra você produzir o Tertium, você precisa de quatro Prudential, que, no caso, precisa de quatro Inferium, entendeu? É um nível de escolonamento bem alto. Então, cara, pra você, por exemplo, produzir um Insenium, você precisa de mais de mil aí de Inferium, tá? Eu já vou fazer essa conta, vocês já vão ver como funciona, tá? Mas, então, como eu disse, a gente tem que começar pelo Inferium e o Inferium, ele tem a sua sementinha, beleza? Que é, basicamente, uma semente de trigo e oito Inferium aqui em volta. Você lembra que a gente pegou Inferium no episódio que a gente foi lá pro Nether? Deixa eu ver se eu tenho aqui na nossa mineradora, que daí já tira dúvida de alguns de vocês que possam ter aí, né? Ó, a gente tem 52 Inferium Essence, a gente tem aqui, ó, Deep Slate Inferium, tá? Então, é bem fácil de conseguir Inferium. É só você, basicamente, minerar que você consegue, tá? Mas deixa eu ver ali no Nether se eu consigo mostrar pra vocês um exemplar dessa semente aqui. Ó lá, galera, aqui no Nether, por exemplo, a gente tem esse Nether Inferium War. Ele não é a coisa mais rara do mundo, mas também não é a coisa mais abundante possível, tá? Então, se você quiser procurar aqui, ó, você consegue pegar um pouquinho de Inferium. Mas, como eu disse também, lá no Overworld, lá também, a gente tem acesso aí a Inferium, tá? Então, ele é bem de boas de pegar, tá? Então, você vai ter, no máximo, um pequeno trabalho aí pra tá pegando os Inferiums, beleza? E, como vocês viram, eu não tomei dano de queda. Inclusive, foi um itemzinho que eu acabei fazendo aí do último episódio pra cá, que foi aí a nossa botinha do mecanismo. Lembra que eu falei que eu ia fazer ela? Então, isso aqui funciona perfeitamente junto com o Jetpack que a gente usa pra voar. E essa Free Runners, galera, é bem simples de fazer ela. Ó, é bem simplinho mesmo. Ela inibe qualquer dano de queda, tá? Então, você pode cair de qualquer altura que você não vai ter dano de queda. Essa botinha é bem bacana aí. É um bom jeito de você acabar não se matando com o seu próprio Jetpack, beleza? Mas, beleza, galera. Pulando a parte dos Inferiums aí, que todo mundo já viu, né? Bem bacana, bem certinho, bem de boas. A gente vai começar, então, trabalhando daquela forma. A gente vai fazer uma semente de trigo, vai pegar o nosso Inferium aqui e vai fazer a receita, tá? A gente pode fazer isso daqui dessa forma, tranquilamente. Só que aqui começam as partes bacanas, né? Lembra que eu falei que a gente vai acabar utilizando aí o Applied pra sempre agora na nossa base? Então, vamos lá, cara. Bora fazer aí uma pequena automação dessa semente que a gente utiliza pra caramba, tá? A gente utiliza essa receita muito aqui dentro do Mystical Agriculture, beleza? Então, eu já vou fazer aqui a nossa primeira sementinha e já vou ensinar pro cinema, ó, pro sistema como que ela é feita, tá? Ok. Essa semente, galera, a gente pode trabalhar de algumas formas. Ela pode ser plantada, normalmente, tá? Ela serve como uma planta mesmo. Só que a gente tem algumas formas de trabalhar com ela que é bem mais fácil, digamos assim. Mas o melhor item, eu vou dizer melhor porque ele é mais fácil, tá? Mas tem outros itens que a gente pode utilizar pra crescer as plantas. Mas, como vocês sabem, a gente tem acesso aqui ao Garden Clocher. Tem aquele outro itemzinho do Botânica, eu esqueci o nome, cara. Mas me falaram que ele tá bem nerfado, então eu nem vou ligar muito pra ele. Bora trabalhar aqui com o Garden Clocher mesmo, tá? A gente vai crescer a nossa semente de Inferium dentro do Garden Clocher, beleza? Por isso que eu falei que ela precisa, basicamente, de água e de energia, tá? Porque a gente vai crescer elas dentro do Garden Clocher. Então tá, pra gente fazer isso, galera, é bem importante também automatizar um outro item que vocês já estão sabendo qual que é, que no caso é o Sink, né? Vocês sabem, a gente utiliza esse item pra caramba. Ele é o item de água infinita, tá? Então é até interessante a gente tá automatizando ele aqui, beleza? O único problema, como vocês estão vendo, ele utiliza um balde de água. E uma forma da gente automatizar esse balde de água é utilizando o próprio Mystical Agriculture, beleza? Porque a gente consegue fazer o balde de água aí, como eu já expliquei pra vocês, tá de boas. Mas bora lá, bora fazer isso daqui primeiramente. Dá uma automatizada nessa receita, depois a gente parte pras outras aí e tá tudo certo. Beleza, eu vou tacar tudo aqui. Se eu pedir pra fazer um Sink aqui pra gente, vocês vão ver aquela pequena alteração que a gente fez ali, ó. É, eu já tinha a terracota pronta no caso, né? Deixa eu ver. Só pra mostrar pra vocês, né, galera, é até interessante, ó. 10 terracotas, né? Ele vai entrar aqui normalmente, ó. Ele já vai sair rapidamente pro sistema, tá? Então, né, só reforçando. Não precisa mais daquela entradinha ali atrás. Quando você for trabalhar com as máquinas do mecanismo, beleza? Outras máquinas eu não me responsabilizo. Fechou? E aqui agora, galera, tá bem de boas. Tá bem facinho. Rapidamente a gente consegue tá colocando isso daqui pra funcionar. Bora lá. Mas tá beleza, galera. A gente já tá com o Garden Clocher pronto. A gente só tem que colocar ele pra trabalhar em algum lugar agora. Eu não gosto muito de colocar essas máquinas pra trabalhar aqui no nosso mundo. Que, querendo ou não, elas não são a coisa mais bonita que a gente tem aqui no Minecraft, tá? Então, eu não gosto muito de deixar isso daqui. Ele utiliza muito cabo e tudo mais. Acaba, querendo ou não, causando um pequeno lag aí, né? E vocês sabem que sim. Então, a gente vai fazer uma outra coisinha aqui hoje. A gente vai trabalhar com dois mods novos. E que, pra mim, um deles, pelo menos, é o mod mais importante que a gente tem em relação à energia, tá? Que seria, no caso aqui, o nosso Flux Network. Esse mod, galera, sério mesmo. Quando eu comecei a gravar esse modpack aqui, ele não tinha esse mod. E eu senti que tava faltando duas pernas minhas, cara. Porque, sério mesmo. Esse mod, ele é muito importante. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso, pra falar a verdade. E eu nem vou explicar pra que ele serve. Eu vou lá, vou mostrar pra vocês na prática. O mod do Flux Network, galera, a gente precisa, basicamente, de dois itens, que são os iniciais aqui pra ele, tá? No caso, o nosso Flux Plug e o nosso Flux Point, beleza? Eu já vou explicar pra vocês pra que eles servem, tá? Mas, basicamente, pra começar com esse carinha, a gente precisa desse carinha aqui, ó. Flux Dust. Ele até explica como ele funciona, né? Ele pode ser obtido compreensando o Headstone com uma Bedrock e uma Obsidian, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, bora lá. Existem outras formas de fazer? Não. Antigamente tinha, hoje não tem mais. Então, vamos pegar aqui nossa Headstone. Pegar umas Obsidians. A gente vai precisar de mais Headstone, tá? Isso aqui é pouquinho, eu quero fazer bastante. Porque utiliza bastante isso daqui. Então, aqui, ó. Um pack, dois packs, tá de boa. Olha. A rapaziada veio fazer uma visita aqui hoje. Mas, bora ignorar eles por enquanto. Bora descer lá na nossa mina, lá na nossa Bedrock. Que tá por aqui, se eu não me engano. Aqui, ó. Safe. Só cair aqui e tá tudo certo. E agora que eu me lembrei. A gente tá na 1.17, 1.18, né, cara? A gente não tem acesso a Bedrock aqui. Ô, cabeça. Bora lá pro Nether, na verdade. E olha a galera descendo de escala, mano. É, mano. Ficou bem mais difícil eu conseguir agora o nosso Flux aqui, pra falar a verdade. Tá? Mas de boas. Aqui por aqui, eu não lembro aonde, aqui, ó. A gente tem a escadinha que a gente desce lá, perto da Bedrock, onde a gente pegou nossas primeiras Netherites, né? Então, let's go, novamente. E aqui, agora, tá de boas. Aqui é rapidinho, a gente chega na Bedrock, se eu não estou enganado, né? Novamente, sendo trollado aí pela nova versão do Minecraft, né? Ainda não me acostumei, pra falar a verdade. Mas não, aqui, ó. Tá de boas. Bedrock aqui. Aqui, a gente não tem o Flat Bedrock, aparentemente. Que é o mod que deixa a Bedrock toda lisinha. Eu gosto daquele mod, é bem bacana. Quando você quer fazer algumas construções na Bedrock, ele é bem útil. Mas, no caso aqui, a gente não tem problema também, tá? Aqui, galera, como tá falando ali na receita, basicamente, taca a Redstone. Você só tem que tacar a Obsidian aqui em cima, tá? Ó. Taca a Redstone ali embaixo. E clica no Obsidian. É com o botão esquerdo, tá? Não com o botão direito. Ó. Você gasta todo o seu pack de Redstone, mas você consegue um pack aí de Flux Dust. Eu vou fazer mais um, porque até que é interessante a gente ter. Redstone é muito mais fácil de pegar do que Flux, né? Então, bora fazer aqui. Qualquer coisa, a gente dá uma minerada numa Redstone que a gente tem lá em casa. Enfim, bora fazer tudo isso daqui, ó. Pronto. E tem chance dela se transformar em Combustone, como vocês viram aqui, tá? Basicamente assim mesmo. Agora sim, let's go. Bora pra casa novamente. Ó. E o... O nosso Free Runner, ele tem um Step Assist bem bom, cara. Diferente daquele Step Assist horrível do Minecraft, que eu sempre falo que eu odeio, né? Esse aqui até que ele é bem útil, cara. Gostei. É bem rapidinho pra subir escada. E ok. Estamos aqui. Bora lá, que a gente vai fazer isso aqui agora na receita automática, tá? A gente não vai fazer mais nada na mão aqui, não. Então, bora, galera. Bora fazer as receitas aqui. Como eu falei pra vocês, a gente precisa do Flux Point e do Flux Plug. Deixa eu só guardar um pouco desses lixos aqui. Beleza. Flux Point. Isso. Flux Plug aqui. Todos eles precisam de basicamente o mesmo item, tá? Que é esse Flux Core. A gente vai precisar dele. E é aqui que a gente utiliza bastante das coisas que a gente foi atrás, tá? É aqui que a gente utiliza o nosso Flux Dust, a nossa Obsidian. E também precisa de Eye of Ender, beleza? Então, você vai precisar de um pouquinho de material que talvez seja um pouco difícil de pegar, né? Mas nada é impossível também. E aqui, a única coisa diferente é o Flux Block, que ele utiliza bastante Flux, tá? Então, ó. A gente tem esses itens aqui. E, se eu não me engano, é basicamente isso que a gente precisa, cara. Não precisa de mais muita coisa, não. Agora é só a gente vir aqui, ó. Pedir pra ele fazer o nosso Flux Plug e o nosso Flux Point. Eu vou fazer dois de cada, tá? Flux Plug e o Flux Point. Olha lá, eu falei, galera. É bem rápido o crafting, tá? Então, a gente tá bem de boas. Agora, a questão de crafting automático, ó. Tá tudo pronto, rapidamente fica pronto. E como esses carinhas aqui funcionam, galera? Bora lá que eu vou explicar pra vocês de uma forma bem simples, bem fácil e bem rápida também, tá? Ó, o Flux Plug, galera, ele é esse maiorzinho aqui, tá? E o Flux Point é esse menorzinho aqui. O Flux Plug, galera, ele é o responsável por pegar a energia. Do seu gerador, do que você tem aí gerando energia, tá? Ou seja, o Flux Plug, ele vai puxar toda a energia do nosso Gas Burning Generator. Ele não vai gastar, ele vai puxar. Toda a energia que tá sendo gerada, ele vai pegar e vai mandar pra algum lugar, beleza? E o Flux Point é o responsável por pegar essa energia e mandar pra algum lugar, tá? Então, o Flux Plug, ele puxa e o Flux Point, ele empurra a energia, digamos assim. Como que a gente trabalha com isso, então? Primeiramente, a gente tem que fazer uma rede de energia, tá? Aqui a gente vai começar a trabalhar como se fosse uma rede de energia Wi-Fi, tá? Pra quem nunca viu. Então, ó. No nosso Flux Plug, a gente vai vir aqui no final, criar uma nova rede, uma nova network. E aqui você pode colocar em público, tá? Se você tá jogando em algum modpack online, com vários amigos, tal. Talvez você queira fazer algum encrypted, algum privado. Enfim, eu trabalho no público, que é mais fácil, não precisa de senha, não precisa de nada, tá? E aqui eu renomeio aí a nossa rede, beleza? Como que eu vou renomear isso daqui? O nosso primeiro Flux Plug, ele vai ser o responsável pela entrada de energia, tá? Ou seja, tudo que for ser gerado de energia, vai entrar pela entrada, obviamente, tá? E eu deixo aqui no azulzinho mesmo, assim, pode ser. Ele criou uma rede e você tem que conectar nessa rede, tá? Ó, nosso Flux Plug, como vocês estão vendo, ele ficou todo azulzinho. E ali em cima, ele já já vai mostrar algumas informações pra gente, beleza? Ok. Agora a gente vai trabalhar com o nosso Flux Point, cara. Como vocês vão ver, a gente não vai ter nenhum cabo conectado, ó. Eu vou desconectar aqui, ó. A gente não precisa mais de cabos, digamos assim. E eu vou colocar o nosso Flux Point aqui. E eu vou conectar nessa mesma rede, por enquanto, tá? Então você vem aqui, ó, Network Selection. E você clica aqui na entrada. Não tem nada consumindo energia na nossa base ainda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo, direto na nossa mineradora, um Flux Point. Que lembrando que é o que empurra a energia. É o que vai consumir a energia, tá? Ó, vou conectar aqui, ó. Entrada, beleza? E aqui eu vou dar um Start. Ó, nossa máquina, ela vai funcionar normalmente, tá? E o nosso Flux Plug aqui, como vocês estão vendo, ó. Ele está tendo um Output de 9.6, 9.5 mil Fe por tic, tá? O que está acontecendo então, galera? Aqui, ó, a gente está chupando a energia. A gente está pegando a energia e está empurrando para os nossos Flux Point. Aquele lá em cima e esse carinha aqui, tá? Então, ó. A gente não tem nenhum cabo de energia aqui, né? Não está sugando nada, está bem de boas. E aqui em cima a nossa bateria está sendo carregada sempre que necessário, beleza? Então, essa é uma forma bem bacana de trabalhar com o Flux Plug. Eu gosto de colocar uns cabos assim, ó. No Flux Point, na verdade, aqui, tranquilão, tá? E aqui, né? Se você quiser, você pode deixar aí na sua Digital Miner. Por que que isso é muito bacana, galera? Vamos lá. A gente tem algumas opções que a gente pode ativar aqui na nossa Flux Network, né? Na nossa rede de Flux. A gente pode ativar o Power Surge e o Bypass Limits. O que que isso significa? O nosso Power Surge, galera, ele trabalha como se fosse, de um modo bem, bem grosso mesmo, uma prioridade de energia, tá? Como que isso funciona? Se aqui, na nossa Digital Miner, eu colocar o nosso Power Surge, o que que isso vai fazer? Ele vai priorizar a nossa Digital Miner ao invés de priorizar a nossa bateria lá, por exemplo, tá? Basicamente, como eu disse, é uma forma bem grossa de falar que isso daqui é como se fosse uma questão de prioridade, beleza? E o nosso Bypass Limit, o próprio nome dele já explica, tá? Mas, digamos que a gente esteja gerando aqui 1 bilhão de energia, um exemplo, né? 1 bilhão aí de RF por TIC. Se a gente ativar o Bypass Limit, ele tem um limite aqui, ó, tá vendo? Transfer Limit. Aqui a gente tem um limite de 800 mil RF por TIC sendo passado. Se a gente tiver uma geração de 800 mil, na verdade de 900 mil, ele vai passar somente 800 mil aqui pela nossa rede do Flux Networks, tá? Se eu tirar o Bypass Limit, ele não vai ligar para isso daqui, tá? Ele vai passar tudo que ele tem aí para passar. Quer ver um exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, 80. Ó, 10. 10 que fica bem fácil de entender e de perceber mesmo. Tá vendo, ó? Ele tá dando um input de 10, ou seja, do nosso Gas Burning, ele tá saindo só 10 RF por TIC e tá entrando aqui. No nosso Flux Plug que tá ligado lá na nossa energia. Quer ver? Se a gente até for olhar aqui, eu acho que ele até vai começar a diminuir um pouquinho a nossa bateria. Não, não dá para perceber. É muita energia que tem ali dentro ainda, tá? Então, ó, a gente tem um limite de 10. Se eu quiser aumentar para 100, beleza, ele vai aumentar para 100 também. Tranquilo. Se eu der um Bypass Limit aqui, olha, ele vai passar tudo que ele tem para passar de uma vez. Vocês viram que ele passou tudo que tinha ali? Ou seja, o Bypass Limit, ele é bem interessante para quando você não quer nenhuma limitação de energia na sua base, tá? Aqui em cima a gente tem outras partes, né? Outras opções aqui do Flux. Eu vou dar uma passada bem rapidinha por aqui, porque esse não é o foco do vídeo, tá? Basicamente, aqui a entrada, como eu falei para vocês, isso aqui é bem interessante. A gente consegue mexer aqui do jeito que a gente quiser, tá? Aqui a gente tem a Network Selection. A gente vai trabalhar com mais Networks depois. Por enquanto, só uma mesmo, que fica bem mais simples de entender como funciona, tá? Então, aqui você só serve para selecionar, selecionar a sua Network mesmo. Aqui a gente tem o Wireless Charging. Isso daqui é muito, 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 muito bom. Sério mesmo, muito bom mesmo. Só que para funcionar esse carinha aqui, galera, você precisa desse carinha aqui, tá? O Flux Controller. Eu não vou falar dele por enquanto, tá? Ele até fala ali, ó, Enables Wireless Charging. Então, ele vai deixar a gente carregar as coisas por uma rede Wi-Fi. Como assim? Digamos que a nossa espada, ela trabalha com energia, tá? Se eu deixar ativo, por exemplo, aqui, tudo isso daqui, ó. E eu der um Apply e Enable Wireless, ele vai carregar a nossa espada Wi-Fi, né? A nossa espada que utiliza energia, ele vai carregar ela automaticamente, beleza? Então, é basicamente para isso que serve. Aqui ele fala as estatísticas da rede, né? Como que está funcionando, o que está consumindo, o que está sendo gerado. Isso aqui é bem legal, para quem gosta disso daqui, é bem bacana mesmo. Aqui a gente consegue colocar os membros, tá? Lembra que eu falei que tem aquela rede privada, aquela rede particular, tudo mais? Aqui você consegue configurar tudo isso. E aqui no final, a Network Settings, né? Se você quiser mexer alguma coisa, deletar, você pode estar fazendo aí e está tudo certo, tá? Bem de boas, bem tranquilão mesmo. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou fazendo todo esse trabalho, sendo que é só puxar um cabinho de energia dali e a gente consegue estar fazendo isso, né? Sem dor de cabeça. Porque aquilo que eu falei para vocês, galera, essas máquinas aqui, o nosso Garden Closet, ele é bem feio. Então, eu vou esconder eles em uma outra dimensão. É, já está ligado o que eu vou fazer, né? Eu sei, eu sei que você está ligado. Relaxa. A gente vai trabalhar aqui, galera, com outro mod que eu gosto muito. Cara, sério, esse mod, eu comecei a ver ele, se eu não me engano, eu nunca liguei para ele muito, tá? Mas, se eu não me engano, eu comecei a ver na série do Delete que ele fez com os outros youtubers. Eu não lembro o nome da série agora, faz bastante tempo, na verdade. Mas, eu comecei a usar esse mod naquela época, mais ou menos há uns 3 ou 4 anos atrás, tá? Mas, é o nosso Compact Machines, cara. Esse mod mudou bastante, tá? Hoje, ele está muito mais simples do que era antigamente. Mas, da mesma forma, ele ainda está muito bacana, ele é muito divertido de utilizar, tá? Como que ele funciona? O que a gente vai fazer para ele, galera? Ele, basicamente, precisa de Compact Machine Wall, que é bem fácil de fazer. A gente está trabalhando aqui, como no caso, as Deep Slate, né? Deep Slate eu tenho bastante. Então, vai ser bem de boas. E, no caso aqui, a gente pega, faz esse carinha, faz as nossas Compact Machine Wall, Como eu disse, está muito mais simples que antigamente, tá? Antigamente, isso daqui era um porre de fazer. Agora, ó, de boas, você faz um pack. Ih, cara! Ih, fiz dois packs sem querer. E, aqui, basicamente, a gente vem, pega os diamantes que estão aqui atrás, taca no sistema, faz um blocão de diamante top aqui para a gente, e faz a nossa Compact Machine. Eu vou fazer essa Giant aqui, que, se eu não me engano... Não, não é a maior que tem, mas ela já deu um tamanho bem bom, tá? Para trabalhar com essa outra aqui, é basicamente um bloco de Netherite. Mas, como funciona, galera? Cada máquina dessa, ela tem um tamanho em específico, tá? Ó, a menorzinha, ela é um 3x3x3, ou seja, 3 de largura, 3 de comprimento e 3 de altura. E ela vai aumentando 5x5, 7, 9, 11 e 13. Essa 13x13x13, ela ocupa um bloco de Netherite aqui, como eu falei, né? Eu fiz essa aqui, que, no caso, é de diamante, que ela é a mais facilzinha de fazer, tá? E, basicamente, a gente, para entrar nela, tem que fazer esse carinha aqui também. Entrar nela? Sim, eu falei entrar nela, você já vai entender, tá? Você faz esse carinha aqui, que também, como eu falei, lembra que eu falei nos episódios atrás, a gente utiliza muito o olho de Ender? Então, é verdade. A gente utiliza muito o olho de Ender e pega esse carinha aqui, que é o seu Personal Shrinking Device. Ele dá uma pequena explicadinha aqui, mas, basicamente, galera, você faz o seu quadradão, você pega o seu Personal Shrinking Device e clica com o botão direito no seu quadradão aqui. Olha isso, galera. A gente tem um espaço completamente iluminado, um quadradão perfeito, com blocos indestrutíveis do tamanho da máquina que a gente fez. Esse daqui é um 11x11x11 e aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a maior que tem é um 13x13x13, beleza? Isso aqui já vai ser mais que o suficiente para a gente, tá? Por quê? Porque, basicamente, aqui a gente pode pegar, colocar os nossos Garden Clochê, tá? Eles vão funcionar aqui dentro perfeitamente. A gente vai colocar aqui o nosso Sync. Já vou até começar a organizar as coisas aqui, velho, porque isso aqui vai ser rapidão. Eu esqueci do Configurator ali, vamos voltar ali e pegar rapidinho. E aqui vem uma coisa bem importante, tá, galera? Lembra que eu falei do mapa para vocês? Ó, o mapinha vai vir dessa forma aqui para você, tá? Você clica aqui em cima, em Claim Add Chunks, e você seleciona a área que você está utilizando aqui na sua base. Por exemplo, eu estou utilizando toda essa área aqui, tá? Ele vai deixar essa área... Eu já expliquei isso uma vez? Eu acho que já, mas vamos lá de novo. Ele vai deixar essa área protegida contra explosões e a gente consegue dar um Force Load aqui nessas áreas. Ó, eu não consigo aplicar mais porque lá no Nether a gente tem lá ativo também, né? Então eu vou desativar algumas Chunks lá. Ah, não, não está no Nether não, está aqui, né? Eu tinha me esquecido. Mas, voltando ao assunto, eu não sei porque eles limitam esse, cara, esse Force Loaded aqui. É tão útil, cara? Por que não deixa, né, o infinito? Não sei. Mas, como eu disse, a gente pode fazer um videozinho aí trazendo como aumentar isso daqui, se eu descobrir como que faz. Qualquer coisa eu trago no próximo episódio aí. Porque, como eu estava dizendo, é bem útil ter bastante desses Force Loaded aqui disponível, tá? Mas, basicamente, como eu disse, é Shift Click, ó, você carrega tudo aqui, ó, e tudo isso daqui vai ficar carregado independente de onde você esteja. E isso é muito importante porque agora a gente vai trabalhar aqui dentro da Compact Machine, né? Só bora pegar aqui o nosso... Esse carinha aqui que eu tenho dois, o Configurator, e bora entrar aqui novamente. Aqui, então, a gente já vai ter água entrando nas nossas maquininhas aqui, perfeitamente. E aqui em cima, a gente vai colocar aqui... Deixa eu pegar um pouquinho mais de cabo lá. Aí, beleza? Um pack de cabo deve dar. Aqui a gente vai conectar o nosso Flux Point, galera. Vai ligar na nossa rede de energia, que ela está lá fora. Aqui ela vai ficar... Normalmente, tá? Ela vai funcionar perfeitamente. E, ó, eu vou conectar aqui, ó, e vocês vão ver, ó, já ficou verdinho, já tem energia entrando aqui nas nossas máquinas, tá? Então, basicamente, a gente resolveu todo o problema que a gente tinha de energia Wi-Fi, digamos assim. É um saco trazer energia aqui para dentro, mas aqui com o nosso Flux Point fica, ó, easy, mano. Fica muito fácil e está tudo funcionando, tá? Agora, a gente vai voltar lá para a base, vai pegar as nossas sementes, bora plantar essas sementes de Inferion, que, cara, é um pouquinho chato mesmo, viu? Consigo fazer só 5? Eu vou fazer 5 para não demorar muito, não? Tá? Mas, basicamente, a gente vai pegar a semente de Inferion. E aqui vem um segredinho, tá, galera? A gente consegue dar uns pequenos upgrades, assim, aqui na nossa farmzinha, tá? Como que a gente faz isso? A gente pode colocar qualquer uma dessas farmlands aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Ela tem os níveis dela e é basicamente isso, tá? Isso daqui é como se fosse o terreno específico para aquele tipo de semente, que, no caso, é a nossa Inferion, que são as sementes do Mystical Agriculture. Ah, Flareão, mas a semente de Inferion, ela precisa somente do terreno de Inferion? Não, cara, esse terreno aqui, ele é, conforme o maior nível dele, mais forte, melhor vai ser o nascimento da planta, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você colocar, por exemplo, um terreno de Inferion, que é o último nível, numa sementinha de Inferion aqui, essa semente vai produzir, cara, uma maravilha, tá? Então, faça a melhor que você puder, tá? Basicamente. E ela é bem fácil de fazer, na verdade, ó. É basicamente uma farmland, que você consegue fazer o crafting dela aqui, né? Mas se você tiver uma Rui, uma Terra e uma Inferion Essence, você consegue fazer da mesma forma, é com o Prudential aqui, tá? Bem, bem de boas, bem facilzinho mesmo. Eu vou fazer oito, que é o que eu tenho lá, beleza? Eu vou fazer mais duas sementes só para completar. E também deixo a dica, pega uns cabinhos, pega um baú, que também vai ser bem importante, para guardar as suas sementes lá dentro, tá? Beleza. Aqui, ó, beleza? Aqui a gente vai fazer o que, basicamente? Colocar uma Terra e uma Semente. Assim. Uma Terra e uma Semente. E pronto, mano. Está funcionando tudo. A gente já tem uma pequena produção de Inferion, tá? E por que eu fiz tudo isso de Inferion? Por que eu não coloquei uma Semente de Diamante aqui para produzir? Ou até algo mais simples, por exemplo, uma Semente de Ferro, né? Um Iron Seed. Porque, galera, aqui a gente começa a trabalhar com os Upgrades aqui do Mystical, tá? Por exemplo, a gente que aqui a gente precisa de Tertium, tá? Então, ó, a gente precisa de bastante Prudential e bastante Inferion. Então, aquilo que eu falei para vocês. Não adianta nada a gente querer partir para as outras sementes se a gente não tiver uma quantidade de Inferion aí absurda, tá? A gente realmente precisa de bastante Inferion, beleza? Nesse comecinho vai ser um pouquinho demorado, vai ser um pouquinho treta, mas até o próximo episódio isso daqui já farmou bastante. E a gente já consegue estar dando prosseguimento aqui nas coisas, tá? Como eu disse, eu vou colocar tudo para armazenar aqui dentro do nosso baú. Porque aqui a gente começa a armazenar todo o Inferion que a gente farmar aqui dentro. E o melhor, galera. Aqui a gente também consegue dar aquele Force Loader, tá? Se você quiser colocar um Force Loader aí dentro da sua Compact Machine, você consegue fazer e deixar isso daqui produzindo infinitamente também, tá? É bem, bem de boas, bem tranquilo. O Mystical Agriculture, galera, inclusive, ele tem uma segunda parte que são os Infusions. Que seria aí, no caso, os pedestais para a gente fazer as sementes. Como vocês podem ver, cada semente, ó, ela ocupa esses slots aqui. São oito espaços, nove no caso, né? E a gente faz isso daqui nos pedestais. Mas isso eu vou deixar para o próximo episódio, beleza? Porque esse vídeo já ficou com bastante coisa, ficou bem longo, eu acho. E no próximo episódio a gente continua aqui com o Mystical Agriculture, que vai ser bem bacana. E eu acho que nem demora tanto assim para a gente concluir, entre aspas, o Mystical Agriculture, beleza? E é isso, galera. No vídeo de hoje a gente vai ficando por aqui. Espero de verdade que todo mundo tenha gostado. E qualquer dúvida você pode deixar nos comentários aí novamente, beleza? No mais é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá, se cuidem. E eu vou nessa. Valeu, galera. E falhou!